Hoje nós paramos aqui do lado dessa igreja, tem uma pratinha aqui, nós estamos em Pernambuco, a primeira cidade de Pernambuco se chama São José da Coroa Grande, que é uma igreja aqui tem uma pratinha, um lugar para as crianças brincar, aquele prédio azul atrás daquele parquinha prefeitura, entrando ali é o centrinho, e aqui é o mar, olha ali, olha o mar também, e nós estamos ali, agora são mais ou menos as 10 horas da manhã, a água está bem calma, a maré está baixa, dia bem agradável, não está muito quente, olha essa piscina natural aqui, está vendo lá no horizonte o arrecife, a barreira, aí forma essas piscinas aqui rasinha, com água bem morna, olha a distância que nós estamos da orla, bem longe, e se nós quiséssemos continuar andando, tem um banco de areia ali, que vai até lá onde está aquele casal lá, bem bacana aqui, bem rasinho, perfeito para curtir aqui com a família, com crianças, normalmente crianças que não sabem nadar, você sabe nadar, você sabe? quem falou? olha a linha rapaz, não é que sabe mesmo? olá 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 ol Galera, olha a estradinha aqui de Tamandaré Bem legal, bem arborizada Uma estrada de pedra, de latilha, bem bonitinha Enfim, nós saímos hoje de São José da Coroa Grande E vamos conhecer Tamandaré e depois ir para Porto de Galinha Chegamos aqui em Tamandaré, 30 km de São José Passamos três noites lá, chegamos aqui em Tamandaré Daqui você vai se você quiser ir para Carneiros Que é uma praia muito bonita aqui, à minha esquerda Enfim, todas essas praias aqui, Praia das Campas, Praia do Buraco, Pontal do Lira Enfim, bem bacana E dá uma olhada aqui na praia Vou mostrar para vocês aqui Praia de Tamandaré Que forma umas piscinas naturais Lindas A gente está bem pertinho aqui de Porto de Galinhas Dá mais ou menos uns 40 km de onde nós estamos Olha que praia top Muito linda, né? Olha a visão Bacana, bacana Perfeito para curtir com família, não tem onda Rasinho Água bem morninha E bem transparente, ó Top, top A virtual horário A lingua bemросa Muito boa A lingua bem Também Depois de parte de vulgar A lingua bem Mulher Caroline Bild bbles Então galera, dois lugares que compensam demais conhecer Vocês estão fazendo aí o litoral Pretende fazer ou viajar aqui no litoral de Pernambuco É a cidade de São José da Coroa Alta E aqui a cidade de Itamandaré Bem legal, praia bem bacana Movimento bem, vocês estão vendo, bem sossegado E se você quiser passar a noite aqui, atrás dessa igreja Tem um estacionamento bem seguro Venta bem, bem fresquinho E é isso aí Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho de notificações Deixar o seu like, o seu comentário Pra fortalecer o nosso canal E é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser Fiquem todos com Deus, um forte abraço E até lá